TV Paulista, comprando, vendendo e trocando aparelhos eletrônicos, ou seja, televisores, som, videocassete, filmadora, sempre fazendo um bom negócio pra você que assiste o Shop 2. Tudo bom, Darcy? Tudo bem, obrigado. A TV Paulista tem um negócio que, olha, se você não trocar esse televisor aí que tá cheio de fantasma agora, cheio de verticais, com esse som que tá todo rangendo aí, você não troca nunca mais, porque a chance que a TV Paulista tá dando, olha só, gente, você pode dar o seu usado como parte do pagamento. Vê se eu tô certo, Darcy. Certíssimo. Vê se eu já aprendi. Você pode dar o seu usado como parte do pagamento e parcelar o restante, o saldo, em até seis vezes. Você tem meio ano pra pagar. Você vai pagando em parcela, você pode parcelar em até seis vezes, não é isso? Exato, sem contar que é garantia total pra todo equipamento da TV Paulista. Você pode dar o seu usado pra trocar por um outro usado aqui da TV Paulista com garantia, ou então por um zero novo aqui, também que tem zero aqui. Exato. Na caixa. Exato. Olha, toda informação a gente dá pro telefone, e às vezes algum item que a gente não compra a gente fala, quanto a isso não há problema. Agora, a variedade, Edgar, que nós temos equipamentos novos aqui. Tem muita coisa mesmo. Olha, vale a pena o pessoal dar um pulinho pessoalmente, vale a pena. Tem uma escadinha lateral aqui embaixo, quem chegar na loja vai perceber isso. Não, a loja tá crescendo demais. 600 metros do outro lado, lotadinho de mercadoria, Edgar. Agora, deixa eu dar aquela promoção, falar aquela promoção que você tava vendo. Vamos lá, Edgar, vamos lá. Promoção imperdível. Esse televisor que você tá vendo aí, Toshiba, 10 polegadas, com cinco anos de garantia de fábrica na caixa. Você comprou novinho, por quanto, Darcy? 729 mil cruzeiros. 729 mil cruzeiros, ótimo pra viagem, pra você deixar no quarto. Um televisor com uma qualidade Toshiba. Claro, e claro que isso aí pode ser parcelado também, né? Pode ser parcelado também. Claro. Venha conferir aqui com a TV Paulista um ótimo negócio. Na Silva Bueno, 1543 no Ipiranga, 9142186 o telefone, aberta neste final de semana, inclusive domingão, até às 16 horas. Quarto da tarde, não é isso? Perfeito. TV Paulista.